Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão, tudo bem? Estamos na segunda parte do vídeo, indo do centro de dança até o Namá, Cabo Frio. Só que ainda bem lá em Cabo Frio, lá no distrito de Cabo Frio. Vou gravar você até lá. Vou gravar até lá. Você já viu a parte 1, agora você não vê a parte 2 que eu tô gravando agora. Esse vídeo vai ser postado hoje ou mais tardado amanhã, no carro a parte 1, a parte 2, ou amanhã ou depois. Vou botar o cinto aqui, porque ela faz tempo por isso. Gente, só um minuto, vou botar o cinto aqui. Gente, aqui é Jardim Miramar. Mas aqui estão na divisa. Ali na frente é a divisa de Rio das Ossas e Bar de São João. Que é o distrito de Casimiro de Abreu. Por isso a rodovão é estadual, tá vendo, gente? Aqui é peixe dourado 1, ali é peixe dourado 2. Lá de cá é peixe dourado 1, lá de lá é peixe dourado 2. Aí é na R12, aí já é Bar de São João. Féu velho. Tem uns negócios aí, ó. Negócio de carro. Tem uns negócios aí, ó. Mas em Bar de São João, gente, o que atrapalha são os sinais. O que atrapalha em Bar de São João, São Jesus, é assim. Não tivesse smaonte de sinal. Também tem muito radar em Bairro de São João, tem muito radar O Namar tem alguns radais, mas Bairro de São João é bem menor que o Namar Que o desílio de Cabo Fric, que é o Namar, Tamoios E tem muito mais radar, aqui tem um, aqui é o hospital que vai ser inaugurado Então a função seria de ficar abandonado por um bom tempo e depois vai ser inaugurado Aqui já é o centro de barra, gente Aqui tem três postos, dois com GNV e um posto convencional Para outros combustíveis Isso começa Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.